Há pouquinhos dias atrás teve toda a polêmica Chris Tyson que com certeza foi um problema enorme pro MrBeast que querendo ou não ele teve que resolver Só que agora um ex-funcionário do MrBeast postou um vídeo de 54 minutos dando um ex-posed nele E o pior, atualmente o vídeo tá com mais de 70 mil comentários e 6 milhões de views E foi só postado há uma semana em um canal que literalmente ali não tinha nada As pessoas tão comentando coisas como ser cancelado é o caminho natural pra um influenciador Não existe coelhinho da páscoa, não existe fada do dente e não existe MrBeast Mas o que aconteceu de tão grave pras pessoas cancelarem um dos youtubers mais amados do mundo Vocês sabem que eu sou bastante fã do MrBeast e dando um spoiler cara eu acho que tem algumas coisas que são bem tristes sabe com certeza Mas também tem outras que parece que é só uma forçação de barra sabe então bora ver isso aí Te apresento a JohnBet patrocinadora do canal e esse aqui é o double, coloquei mil reais no preto e esse aqui no branco multiplica por 14 Mas já tinha acabado o dedo branco então por isso eu não joguei geralmente ao jogo Começou a girar e caiu no verde então eu perdi mil reais cara Pra tentar recuperar eu joguei mais uma vez no preto só que mil e duzentos E sim, girou ali cara, maravilha e foi no preto e eu recuperei Tenta ter em vários jogos que é só pra diversão é claro que não é investimento não é porque eu tô mostrando aqui eu ganhando o cara que tu vai vencer Pode muito bem ganhar ou perder sabe então é muita responsabilidade e claro sendo maior da idade Usando o teu link aqui dentro da JohnBet convidando os teus amigos a cada 50 reais que eles depositarem tu já ganha 20 Dá pra depositar e também sacar pelo pix ali e cai rapidinho e com suporte 24 horas pra resolver qualquer problema E esse outro jogo aqui pessoal é o Crash Enquanto tá subindo é super diversão e felicidade garantida mas ele pode crashar a qualquer momento Olha só o histórico tava com um monte de verdinho acima de 2x então eu fui lá e taquei mais mil conto Mas tinha que ser comigo né, comigo crashou e eu perdi Só que eu fiz de novo a mesma ideia cara, coloquei mil e duzentos pra ver se agora ia E sim subiu acima de 2x cara, eu consegui retirar, tamo junto demais Eu ganhei bastante com os dois jogos então eu tô saindo cara, tem que ter responsabilidade Usando meu código utopia na hora de se registrar Vocês vão ganhar um monte de benefícios e também vão me ajudar então já sabe Código utopia e muita responsabilidade joga tranquilo Primeiro que a gente precisa falar que esse ex-funcionário do MrBeast é um cara realmente completamente obcecado por ele Parece que ele assistiu todos os vídeos do MrBeast e ele enfatiza algo que o Jimmy sempre faz que ele realmente ali não gosta Que o cara até mesmo compara o MrBeast com Jesus Que ele tá sempre pedindo inscrição nos vídeos só que em troca de alguma grande coisa sabe Como por exemplo Se inscreve que tu pode aparecer no vídeo e se inscreve que talvez o próximo milionário possa ser você Se inscreve por 1 milhão de dólares Só que ele fala que não adianta as pessoas se inscreverem ou fazerem qualquer coisa Porque provavelmente elas nunca vão ganhar nada na verdade Se talvez até mesmo alguém tenha a chance de participar de um vídeo do MrBeast Do mesmo jeito a pessoa não vai ganhar nada porque quem ganha geralmente é alguém ligado ao MrBeast Ele enfatizou bastante por exemplo o Mac O Mac é aquele cara que participou como super protagonista e de pelo menos uns 3 vídeos do MrBeast Onde nos dois primeiros ele não conseguiu ganhar nenhum prêmio Na verdade isso foi algo bem diferente no canal do MrBeast porque sempre tinha um final mais feliz assim E foram finais tristes ali que mudou totalmente sabe o que o MrBeast fazia E esse ex-funcionário do MrBeast fala que na verdade o Mac já é uma pessoa contratada há muito tempo E que cada coisinha nesses vídeos aí foi roteirizada sabe Para o vídeo ficar do jeito certo e bombar Como por exemplo ele esperando ali o timer chegar no zero sabe para avançar nessa parte do vídeo Para criar suspense para o vídeo ficar mais legal e ter mais intenção E ele meio que investigou a vida inteira do Mac e descobriu que ele está morando em uma mansão E isso foi antes de ganhar o dinheiro do MrBeast lá no vídeo E quando o Mac participou de uma entrevista ele não queria falar assim sabe de onde vinha o dinheiro dele E na opinião do ex-funcionário do MrBeast é porque ele trabalhava sabe como funcionário secreto do MrBeast Fazendo então os vídeos falsos E como argumento também para sustentar isso aí e falar que ninguém ganha nada Ele mostrou aquele vídeo de 100 meninos vs 100 meninas E o MrBeast falou no vídeo que pegou 100 pessoas ali totalmente aleatórias sabe para cada lado Só que não foi bem assim Só nesse vídeo aí ele reconheceu 3 pessoas que trabalhavam para o MrBeast Que estavam participando e até mesmo a namorada do Jimmy também estava lá no meio E ele mostrou que sim em vários vídeos a mesma coisa acontece Ele não pega simplesmente uma pessoa aleatória assim algum inscrito aleatório Mas ele pega uma pessoa conhecida que já tem bastante dinheiro Ou que já está no meio assim dos famosos E o que eu penso sobre isso eu acho gente que infelizmente sabe é um pouco normal Por exemplo entre 200 participantes ali de um vídeo É claro que ele consegue colocar 200 pessoas aleatórias Entretanto imagina que ele tem um amigo ali sabe que tem um primo por exemplo que está precisando desse dinheiro Se tu não fazer nada realmente fake não dá uma vantagem para essa pessoa Eu acho que é super tranquilo de tu colocar um conhecido no vídeo sabe é uma oportunidade Mas desde que tu não force essa pessoa aí a vencer Só que uma coisa bem estranha olha só Última a sair do círculo ganha 500 mil reais Qual que foi a primeira pessoa a sair do círculo mesmo esse vídeo sendo de 2021? Sim gente foi o Mac Desde essa época ele trabalhava para o MrBeast Sabe que coisa estranha o que está acontecendo O ex-funcionário falou que tem muitos vídeos do MrBeast ali que são falsos até mesmo na criação Na edição Que quando tem muitas pessoas ali nada está acontecendo muito bem da interessante Eles meio que forçam suspensos e também criam diálogos falsos Ou que deixam o vídeo muito mais tenso do que deveria ser sabe sem motivo Por exemplo nessa parte lá atrás aparece o timer de 4 minutos Só que na edição para ficar muito mais tenso sabe aparece 40 segundos Ele também reclamou da seja e os efeitos especiais tipo explosões assim Coisas acontecendo que a gente sabe que não é muito bem de verdade Como o trem caindo ou qualquer coisa assim E eu achei que essa parte do Mac é realmente bem estranha sabe Só que isso ainda deixa o vídeo mais assistível pessoal com suspense e tudo mais Cara a gente tem que entender sabe que a vida é realmente assim Se tu tiver um reality show obviamente eles vão fazer tudo assim virar mais assistível Porque simplesmente a vida real cara é muito mais chata do que uma vida editada É igual um corpo perfeito do Instagram tá ligado? Não existe essa realidade Onde tudo é épico tudo é maravilhoso o cara não Para o vídeo ficar interessante realmente tem que ter esse molde Por isso que o Mr. Beast também é tão diferenciado sabe Ele sabe fazer vídeos Mas uma coisa que eu achei bem triste na verdade é a venda de autógrafos falsos Ele postou um vídeo há um tempão atrás chamado Por que que eu não tenho postado vídeos? E era basicamente porque ele vendeu 70 mil camisetas E ele tinha prometido que ia autografar uma por uma E em outro evento assim parecido com esse de autografar camisetas A equipe toda tava autografando E a tua camiseta poderia vir com o autógrafo de qualquer um do pessoal da equipe Só que nesse momento um cara que trabalha pro Jimmy gente ele simplesmente escreveu o MB Ou seja ele fez a assinatura do Mr. Beast Não a própria como ele deveria fazer E então ele fica um pouquinho sem jeito sabe E depois ele faz a dele E joga a camiseta pra longe assim Meio que também escondendo o MB ali com a mão Dá pra ver que ele fica bem desconfortável E aqui a gente tem duas opções Por que que ele ia escrever MB quando Pô ele tem que fazer a assinatura dele? A primeira teoria é que ele fez isso aí pra zoar Só que não pareceu uma brincadeira não Porque ele jogou fora sabe Em vez de fazer uma brincadeira e tal A segunda opção é que esse cara aí tava tão acostumado assim Com a mão cara de escrever MB Que ele autografou ali na live sem querer Ou seja Os funcionários do Mr. Beast já estavam acostumados a falsificar a assinatura dele E enviar pra fãs E isso aí é bem zoado Talvez até mesmo ilegal Eu não sei cara Mas é uma grande enganação Ele também mostrou algumas fotos das assinaturas do Mr. Beast Nas camisetas E é meio estranho que cada camiseta é um pouquinho diferente Só que assim se o cara realmente tá autografando 60 mil camisetas Cara eu entendo que vai ser completamente diferente uma da outra Tu vai cansar e tu vai fazer diferente Mas é que agora como a gente viu que o cara literalmente escreveu MB A gente meio que fica em dúvida Sabe a credibilidade cai Ele também colocou um clip do PewDiePie falando como que ele odeia pessoas ali Que fazem sorteios pra ganhar inscritos Que a maioria dos youtubers que fazem isso é fake E depois ele coloca esses shorts aqui do Mr. Beast Onde ele prometeu ali que gastou 1 milhão de dólares comprando celulares E que vai doar a todos pra quem se inscrever Acontece que de fato assim o Mr. Beast não prova em nenhum momento Em nenhuma rede social Ou o que for que ele realmente fez essa doação Ele mostra no vídeo que um cara chamado José recebeu o primeiro celular Ele simplesmente fala Ah envia lá pro José Mas mano como é que vocês conseguiram o endereço dele tá ligado? Nos comentários ele explica que pra ti ganhar Tu precisa ter o teu e-mail no perfil E então ele vai entrar em contato sabe usando o e-mail dele E assim tu vai saber que tu ganhou Parece realmente tudo real sabe faz sentido Só que sabe como é que ele não comprovou de fato Só que na nossa cabeça né gente É o Mr. Beast ele não precisa comprovar cara Olha tudo que ele faz Mas agora será que é imoral tu fazer um shorts ali Que pegou 200 milhões de views cara Onde tu vai ganhar muitos inscritos E as pessoas tão se inscrevendo só pra ganhar um celular Bom pelo menos eu não acho que é imoral E o ex-soldado do Mr. Beast falou até mesmo Sobre a marca de chocolate do Jimmy Como que comer chocolate engorda e prejudica as pessoas Como se ele também estivesse obrigando alguém sabe a comprar chocolate E ele também dá meio que entender tipo que o marketing é muito pesado em relação a compra Por exemplo ah compra um chocolate aí cara que tu tem a chance de ganhar 10 mil reais E sinceramente eu não acho isso um marketing tão agressivo assim Porque isso acontece muito no Brasil na verdade Tem tanta Ruffles ou qualquer salgadinha aqui no Brasil que tem aquelas promoções de nossa Compre uma Ruffles e ganha um caminhão cheio de imóveis E tipo a gente sabe que a gente não vai ganhar sabe Só que é uma motivação a mais pra comprar com certeza Porque a gente já quer E ele fazer um marketing mais pesado assim De nossa vocês vão ganhar alguma coisa Sinceramente eu não acho nada demais Sendo muito sincero gente Não é porque eu sou muito fã do Mr. Beast cara Mas sei lá parece que hoje em dia acontece tanta coisa horrível por aí Sabe com youtubers ruins mesmo Que isso aí cara não é nada Ah se ele faz algum vídeo fake sabe Ou se ele tá engordando algumas pessoas com chocolate Olha o tanto de coisa que ele faz que é positiva Se ele realmente dá prêmios ali pra pessoas que já tem muito dinheiro No outro lado ele também ajuda muita gente que precisa Então eu acho que pra cancelar o Jimmyzinho cara Tu vai precisar muito mais do que isso na minha opinião Mas qual que é a visão de vocês na moral comenta aí Porque realmente será que é o fim da carreira do Mr. Beast Ou é só mais uma pessoa aí querendo atenção Esse foi o vídeo Se inscreve pra ganhar um trilhão de celulares E um bilhão de reais Até o próximo vídeo E tchau